Fazendo um breve rescaldo desta fantástica noite eleitoral, bastante reída até ao final e emotiva, eu creio que há três vencedores desta noite, um deles é claro, o Partido de Chega, que quadriplica o número de deputados, e este valor pode ainda aumentar, e aumentar de uma forma que eu considero particularmente interessante, que é o facto de Augusto de Santos Silva poder não ser eleito e no seu lugar entrar mais no deputado para o Partido de Chega, o que seria de facto uma justiça poética. Augusto de Silva de facto não faz falta nenhuma na Assembleia da República, seria uma bênção para Portugal não o ter lá, e seria de facto muito engraçado, ainda por cima, se fosse um deputado de Chega a entrar no seu lugar. Outro vencedor da noite foi o Partido Livre, que conseguiu subir consideravelmente, e ter agora um grupo parlamentar, e também tem-se dar uma palavra ao vencedor improvável da noite, que é o Partido de ADN, seja fruto da confusão que houve entre o nome da coligação AD e o nome do Partido ADN, ou seja, fruto da bancada evangélica que o Partido diz criar em Portugal, e as fotografias do apoio, ligado a apoio de Bolsonaro, ou de deputados federais ligados a Bolsonaro, ou até muitos pastores evangélicos, sobretudo da Igreja Maná, o apoio da Igreja Maná pode ter feito também aqui a diferença. Não sei qual terá sido o motivo, ou se calhar até uma soma dos dois. A verdade é que o ADN teve mais de 100 mil votos, e tem agora uma subvenção de mais de 300 mil euros anuais para gastar, que se forem bem gastos e bem aplicados podem fazer toda a diferença para o futuro. Dentro do lado dos derrotados, toda a esquerda foi derrotada, o PCP sobretudo, e eu já disse publicamente, e volto a dizê-lo, em toda a Europa, tirando em Portugal e na Grécia, em pequena escala também, os partidos comunistas desapareceram praticamente e não têm qualquer representatividade política. Em Portugal está a acontecer isso, o Partido Comunista Português está a diminuir a sua votação, e a tendência será seguramente essa para o futuro também. O maior derrotado de todos, obviamente o Partido Socialista, que passou de uma maioria absoluta, onde podia ter feito todas as reformas estruturais que quisesse fazer e podia ter governado com alguma tranquilidade, e não o fez. Esteve permanentemente em instabilidade e acabou por perder estas eleições. O PSD não se pode considerar um vencedor, na minha opinião. Eu creio que com oito anos deste governo socialista, em que nós perdemos qualidade de vida, poder de compra, perdemos, temos a saúde no estado em que temos, a educação, a segurança, a economia está tudo no estado em que está, e não precisamos falar mais sobre isso. A verdade é que com todo este desgoverno do Partido Socialista, estes oito anos terríveis que nós tivemos, o PSD tinha que ganhar isto categoricamente e não o fez. Ganhou tangencialmente, esteve em risco, inclusivamente, nas eleições, de poder não ganhar estas mesmas eleições, e a verdade é que não é um vencedor de lado. E eu já disse isto também, publicamente, um dos grandes problemas deste PSD é viver constantemente em convulsões internas, em guerras internas e em saneamentos, e esta política não os leva a lado nenhum. Se puserem os olhos no PS, o PS faz as suas eleições, depois das eleições estão todos concentrados à volta do seu líder, tenham sido opositores ou não, a verdade é que não estão todos juntos, estão e estiveram sempre todos juntos. No PSD não, há sempre guerras e depois houve erros estratégicos terríveis cometidos durante a campanha, em onde eles foram, por exemplo, e decostou a vitória ao Chega em Faro, no ciclo eleitoral de Faro, o terem posto um candidato que é vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais como cabeça de lista no Algarve, no distrito de Faro. E isso eu creio que os Algarvios fizeram com que o PSD pagasse e deu a vitória ao Chega nesse ciclo eleitoral, foi de resto o único ciclo eleitoral que o Partido Chega ganhou, mas não deixa de ser uma vitória e eu creio que este foi o principal motivo disso ter acontecido. Apenas uma nota, eu tenho a certeza que se o PSD voltar atrás com a palavra do não é não e se Montenegro por algum motivo tiver tentação de se coligar com o Chega e permitir que o Chega façam vir, é caro sobre o PSD.